Hoje eu vou mostrar tudo De novo Eu vou mostrar hoje os meus Lego Os meus Lego Os meus Lego Esse daqui que sou eu Foca, foca, foca 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 Isso aqui, a mão dele Tá segurando uma lanterna Também eu tenho uma lupa Uma lupa aqui, ó Lupa Que ela faz tudo ficar embaçado Lupa aqui, ó Lupa Um cara da... Não posso falar? Um cara... Não vou falar Um cara da Amibe Bom, eu fiz um restaurante Que aqui o restaurante Serve um monte de coisa E eu aqui na casa junto Aqui tá um negócio Ele tá pegando fogo se você anotar Tá pegando fogo, bicho Ó, tá pegando fogo Um foguinho Um fogo no rabo Os caras literalmente fizeram um fogo no rabo Quem entendeu a referência eu falei Hashtag eu entendi a referência Bom, dinano Então ali tá a parte da segurança, ó Bem ali tá a parte da segurança Parte da segurança Do lugar Então é isso Agora eu vou mostrar aqui, ó Eu vou até colocar brilho Esse é o nome da minha empresa no futuro Eu fiz um cartaz aqui de Bendy Bendy, Bendy Bendy que eu falei na parede Lê na parede Que tá um Harry Só que eu não pintava nessa época E aqui Pera Contador de lago Aqui Tá uma nave da aventura lago Que eu me esperei na aventura lago Vamos fazer Vamos fazer um unboxing Ah, um unboxing Olha só como é por dentro Deixa eu colocar brilho Olha só como é por dentro, gente Então é desse jeito E aí você fecha vira um bloco de lego Continuando Eu tenho uma caixa Quenta aí É uma caixa cheia de lego Se não me engano Às vezes eu coloco uns desenhos aqui Eu não tenho coragem não Eu sou cagão Eu sou cagão Eu sou cagão Eu não tenho coragem de abrir essa parte do armário Aqui ó Joga o folha E começa a desenhar bem aqui Eu fico pensando por cinco horas O que eu posso desenhar O que eu posso desenhar? Cinco horas depois eu consigo saber o que eu vou desenhar É assim comigo É assim comigo Cinco Tem um negócio ali, sei lá o que que é Tem mais coisas nessa caixa Vamos fazer um unboxing Eu tô falando que nem um minguado Só que não, né? Porque a minha voz tá muito estranha Isso daqui é um pneu Pneu Um fogo no rabo Eita, dá referência Hashtag, entendeu? Peraí Que tá um quadro que eu fiz Que tava indo ter uma tabuada Nossa, que nostalgia disso Tava indo ter uma tabuada Eu esqueci De apagar o quadro Depois da tabuada Daí tinha que estudar a tabuada do nove Eu estudei Tá ali até hoje Desde 2017 Eu acho Aqui ó Vou fazer a visão ficar toda esquisita agora Três, dois, um Uau Não dou Quase nada Porque dessa peça Que é roxa É o Tinky Wink Tinky Wink É a visão A visão do Tinky Wink Ele vê tudo assim Tudo roxo Tudo roxo Não 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 Se inscreva no canal! E é isso Espero que vocês tenham gostado Sim, eu vou mostrar os meus desenhos Mas só se tiver muito like, like Sou muito retardado Sou retardado Espero que vocês tenham gostado Então dá muito like Que eu vou fazer Vou fazer mais daquele Daquele vídeo lá De mostrar os meus desenhos Valeu, falhous